Salve loucos por filmes! Eu sempre achei bonecos sinistros, e hoje vamos trazer uma análise sobre a nova boneca assassina do momento. Então já vá deixando seu like, ative o sininho e vamos pro vídeo. Quem cresceu nos anos 80 provavelmente se lembra da lenda da boneca da Xuxa, que supostamente teria sido possuída durante a noite e crescido garras em seus dedos que causaram a morte de uma garotinha em Sorocaba, interior de São Paulo. Por que espalhavam essa história, eu não sei. Mas lembro de ter ouvido dezenas de vezes sempre que eu pedia um brinquedo novo. Talvez um truque dos pais para sossegar os pedidos incessantes dos filhos, mesmo com a versão de bonecos. Eu amo assistir filmes de terror sobre eles. Agora chega aos cinemas a mais nova boneca vilã do pedaço, criada com inteligência artificial, a Mega. O calibre do projeto não poderia ser mais pomposo, a história foi gerada na cabecinha do Intia e genial de James Van. O criador de Invocação do Mal e Jogos Mortais, e produzida por Jason Blum, o mestre da quase sempre ótima Blumhouse. O filme é divertidíssimo. Quem espera assistir um terror com cenas gore pode se decepcionar. A Mega é um terril estilão Sessão da Tarde, que acerta em cheio ao aprofundar o dilema das protagonistas antes de deixar a bonequinha empana e brilhar. Ou melhor, matar. A trama acompanha Gemma, Alison Williams, uma brilhante roboticista de uma empresa de brinquedos que usa inteligência artificial para desenvolver uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Quando Cade, Violet McGraw, sua sobrinha órfã, vai morar com ela, Gemma pega um protótipo da boneca para testar e as consequências são aterrorizantes. Obviamente não demora muito para a boneca virar uma esquina e se rebelar contra a Gemma e a humanidade, matando todo o muito que representa uma possível ameaça para Cade. E Megan pode ser bem vingativa e irônica também, ao invés de investir no terror, o roteirista aquela Cooper dosa bem cenas de suspense, com drama e humor. E o resultado é surpreendentemente ótimo. As mortes são bem criativa, mas o filme se preocupa mais em desenvolver os personagens e criar uma conexão da audiência com eles, o que faz com que a plateia se importe. Alison Williams, de corra, está muito bem como a cientista por trás da criação da boneca. E a boneca, por sinal, é extremamente bem feita e você acredita que aquilo realmente é um protótipo real. Os efeitos visuais são ótimos, e a Mega rende algumas cenas icônicas como a que ela faz uma dancinha tic-toc antes de sair para a matança. Impagável. O diretor Gerard Johnstone faz um ótimo trabalho, com cenas que vão se tornar icônicas. E a trilha sonora inspirada rende momentos brilhantes, como uma cena que envolve a música Titanium, de C.E. David Guetta, em A Mega. Um ótimo suspense, que levanta alguns tópicos interessantes sobre inteligência artificial e como os pais modernos enchem os filhos de gadgets para não terem que lidar com eles. O filme não se aprofunda muito nessas discussões, mas ele cumpre o que se propõe a fazer, entreter e divertir. E ele faz isso deliciosamente bem. Então isso é tudo pessoal, espero que tenham gostado, valeu!